Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é de recebidos da Shein, tem recebidos e tem comprinhas. Vou mostrar tudo pra vocês, mas de cara eu já peço gente pra vocês não repararem muito não, sabe, no cabelo, no aspecto, porque tá um calor. Agora são meio dia, então tá tipo assim no ápice do sol e tá muito quente, muito calor, então nem consegui modelar cabelo, finalizar, tô aqui. Só passei uma maquiagem de leve só pra não assustar vocês, mas é isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, já deixem o like pra me ajudar na divulgação, se inscreve aqui no canal. E aqui no canal a gente tem uma lista gigantesca de vídeos da Shein, eu acho que deve ter mais de 20 vídeos de recebidos, de comprinhas, tem muita coisa legal, tem vídeo só pra coisa de casa, tem vídeo só pra bolsa, então assim, tem muito conteúdo legal. E vamos lá para o pacote que chegou esse mês, ó, o pacote tá aqui, só que eu já abri, né, pra bisbilhotar, porque eu não me aguento de ansiedade, mas bora lá. Esse pacote aqui eu tava muito ansiosa pra chegar, só que infelizmente a calça, vocês vão ver, é um conjunto de top calça, só que a calça ela ficou pequena em mim, gente. Eu fiquei tão triste porque ontem, ontem não, é sábado, hoje é segunda, eu fui no shopping e eu fui já nele, mirei certo pra poder colocar, mas a calça ficou de uma forma que eu não gostei. Tipo, dá pra usar, mas não ficou muito legal. É esse conjunto aqui, ó, que vem essa calça preta, é uma calça longa, e ela, como eu vi na modelo, é pra ser uma calça mais larga, sabe, aquele estilo mais larguinho, que é o estilo que eu mais gosto, inclusive. Só que eu pedi P, porque geralmente calça, eu visto P, só que por conta do tecido, ela ficou muito modelada, sabe, no corpo, e o comprimento também não ficou bom. E aí eu fiquei muito triste, porque eu realmente amei. O tecido dela é um tecido grosso, não é moletom, mas é um tecido pesado, ele não fica transparente, e ele esquenta, parece ser aquele tecido que esquenta. E aí eu estava doida por esse conjunto, ó, vem o topzinho, é lindo, tem várias cores lá no site. É porque assim, nessa luz, tá ficando muito, inclusive eu tô super laranja, né, igual uma cenoura, agora que eu tô vendo isso. Mas enfim, ó, tá vendo? Aqui dá pra mostrar melhor. Esse é o tecido, e aí é um topzinho muito bem acabado, por sinal, ó, porque tem essa bainha aqui, e o top ficou perfeito, mas a calça, eu achei que ela ficou muito justa e curta. E eu fiquei muito triste, porque ele é lindo, né, dá pra usar no verão, no inverno, de repente, colocar uma jaquetinha por cima também ia ficar lindo, um blazer. Mas é isso, eu vou ver o que eu consigo fazer, vou experimentar aí pra vocês verem. Mas eu quero muito usar junto, porque é impecável. O problema é que se eu comprar M, eu acho que o top vai ficar muito grande, aí eu vou ter que mandar ajustar. Esse que é o ruim de conjunto pra mim, porque a parte de cima é sempre P, e a parte de baixo, às vezes, é M. Então eu fico sempre sem saber o que fazer, né, mas tá bom. Ai, gente, como eu tô triste com esse conjunto. Sério, eu tô muito chateada, porque olha como ficou a calça. O top eu amei, né, não tenho o que falar também, não tem como dar errado. Mas a calça ficou muito feia. Primeiro que ela ficou curta, né, não era pra ser assim. E segundo que ela ficou apertada. Não é apertada de desconfortável, é apertada pro modelo dela. Eu vou colocar a foto na modelo aqui do lado, pra vocês verem a expectativa, né, que é aquela calça mais larga, na vibe que eu gosto, mais despojada. Despojada, e ficou assim, no corpo. E eu não gosto assim, gente, justa. Aí agora eu tô achando que eu vou comprar o mesmo conjunto de novo, porque eu achei muito lindo. Eu achei, assim, o tecido muito bom. Ó, o top, como que ele é, tá vendo? Fica lindo no corpo. Não precisa usar sutiã, porque ele é justinho e ele não marca. É um tecido grosso. E o tecido da calça, ó, também é muito bom. Só que ficou desse jeito justo, que não é o jeito do modelo, né? E eu tava com tanta expectativa, como eu falei. Eu fui na toda colocar esse look pra poder ir no shopping. Porque é um look básico e que, tipo, você não precisa pensar. É só você falar, não, aquele conjunto preto, porque dá certo pra tudo. Mas eu amei o conjunto, mas fiquem atentos nisso, porque eu pedi no tamanho P. E eu tenho de altura 1,67. Se você for ainda mais alta que eu, com certeza vai ficar pescando mais ainda. Se você for bem mais baixinha, eu acho que vai ficar legal. Próximo item, temos aqui um top. Eu tô muito nessa vibe de top, tomara que caia, gente. E tá fazendo um calor aqui no Rio de, tipo, 36, 37 graus. Então, tudo que é leve, que é tomara que caia, que não tenha muita coisa, pra mim tá compensando. Ela é um cropped, na verdade, mas ela não chega a ser curtinha, sabe? E aí eu comprei, é simples, nessa cor marrom. Foi bem baratinho. E tem um elásticozinho aqui, ó, pedindo tamanho P. Eu senti a falta de alguma coisa dessa cor, porque eu amo tons de terrosas, assim. Tom nude, tom de marrom. Esse marrom quente aqui, eu acho lindo. O tecidinho é aquele tecido, tipo, de academia, assim. Esse top aqui, essa blusa, né? Não tem erro, gente. É um top perfeito. O tecido é muito bom. É super confortável. Como eu falei pra vocês, ele não é topzinho, né? Ele é uma blusa maior, vem até aqui assim. E caso você queira deixar ele menorzinho, também tem como você colocar pra dentro do sutiã. Aqui, eu coloquei sutiã... Não coloquei sutiã, eu coloquei tipo aqueles bojuzinhos de biquíni. Que eu tenho vários, inclusive, fica de dica aí pra vocês. Porque fica marcando o mamilo, né? E aí eu gosto de colocar o bojuzinho, que não incomoda. E aí não fica marcando, mas também dá pra usar sem sutiã. E eu achei muito lindo, ó. Atrás, assim, não tem erro, né, gente? Um top marrom. Acho super versátil. Acho que todo mundo deveria ter no armário. E eu achei que ficou lindo. Ele modela bem o corpo. Esse item aqui é uma blusinha, gente, que eu pedi a cara da Grécia. Eu vou até jogar aqui, ó. Que eu quero muito visitar a Grécia. Mas eu achei essa blusinha a cara da Grécia. Parece um azulejo, uma vibe meio pano de prato. Se Vitor ver, ele vai falar que parece uma toalha de mesa. Eu tenho certeza. Mas eu achei tão bonitinho, gente. Olha isso aqui. Não, olhem que bonitinho esse top. Ele é curtinho, sabe? É aquela peça-chave. Tipo, você pode colocar um short jeans. Mas se você colocar isso aqui, você já vai estar arrumada, sabe? Com um short de alfaiataria vai ficar lindo. E ele é muito bem acabado. Muito, gente. Ele é todo bordado, ó. Esses detalhes dele não é pintado, adesivo, não. É bordado com linha. Você sente o alto relevo. E ele é muito bonito. Ele tem esse decote em V aqui na frente. Ele é tipo um coletezinho, sabe? Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Dá até pra usar aberto, mas eu acho que fechado é mais bonitinho. Tem os dois botõezinhos aqui, ó. Dois não. Três. E aí atrás ele é assim. Eu não vou pra Grécia esse ano, né? Mas tem um restaurante aqui no Rio que ele é inspirado na Grécia. Então, quem sabe eu não vá lá estrear isso aqui, que eu achei muito bonitinho. A blusinha, gente. Que coisa mais linda. Ela, não sei se vocês repararam. Eu reparei agora no corpo. Ela é assimétrica, tá vendo? Que aqui é maior do que aqui. Mas ela é toda assim, toda bordada. E eu achei tão linda, gente. A cara da Grécia. E eu achei muito bonitinho. Coloquei com esse short preto, mas eu acho que um look mais clarinho, tipo um shortinho branco, também ia ficar lindo. Gente, olha como ela é toda bordada. Então, assim, parece uma peça caríssima. Aí aqui tem os três botõezinhos. E aí eu não consegui colocar ela por cima. Eu só consegui colocar ela abotoando no corpo. E aí atrás fica assim, ó. Tá vendo que ela é toda despontadinha? Eu acho que deu um charme. A alça é grossa, uma coisa boa, né? Porque fica super confortável. E eu adorei, gente. Achei muito linda. É aquela blusa que chama atenção. Mesmo sendo uma blusinha simples. Não é simples, né? Mas assim, mesmo que você coloque com um shortinho, igual eu coloquei aqui, uma rasteirinha e uma bolsa, já fica um look mais arrumado. E aí na mesma vibe dessa blusinha aqui, eu pedi, gente, um vestido. Que eu nem lembrava que eu tinha pedido. Quando ele chegou, eu olhei e me assustei. Eu falei, gente, o que que é isso? Mas eu ainda não experimentei. E na modelo é bonito. Eu quero ver como é que vai ficar no meu corpo. Eu já comprei um vestido assim na Shein, desse mesmo modelo. Quem me acompanha aqui há um tempo já viu. Vai lembrar. Um vestido que tinha vários tons de rosa. E ele na modelo era lindo. Só que quando eu experimentei, ele ficou igual uma capa de bujão, gente. Juro pra vocês. Ficou muito feio. E aí eu dei aquele vestido, eu doei. E esse aqui, quando eu vi, ele tem o mesmo formato. E ele é listrado. Ou seja, ele parece ainda mais com uma capa de bujão. Mas eu espero que fique bonito. Porque ele tem potencial. Olha isso aqui, gente. Que coisa bonitinha. Listra azul e branca. Tá super em alta. E eu acho lindo. Eu acho que fica muito chique. Muito elegante. Muito old money. E esse aqui tem essa pegada. Ele tem essa golinha aqui. Aí aqui na frente, ele tem um botãozinho pra poder fechar o decote. E embaixo, ele é assim, rodado. Tá vendo? Ele tem essas duas camadas aqui. E ele é meio rodadinho. Eu pedi, gente, no tamanho P. Mas eu tô com a impressão de que vai ficar armadão, sabe? Mas é por conta do tecido. Se fosse um tecido mais pesado, né? Que tivesse aquele caimento. Eu acho que ficaria mais bonito. Porém, não é. Mas eu vou experimentar. Porque eu posso pagar minha língua, né? De repente, se eu colocar um cintinho. Não sei. Mas ele é muito fofinho. Aqui na manga tem elástico. Pra ficar certinho no braço. Se ficar bonito, eu vou ficar muito feliz. Porque, como eu falei, eu amo essa estampa. Eu acho que fica super elegante. Com uma rasteirinha. Gente, juro. Eu não tava dando nada por esse vestido. Como eu falei pra vocês, eu tava com medo dele ficar super balão. Mas eu amei. Olha isso aqui, gente. Como ele ficou na frente. Eu achei que ficou perfeito. Atrás, eu achei que ele ficou um pouco balãozinho. Aqui, ó. Nessa parte aqui das costas. Só que eu acho que se eu colocar um cintinho preto bem fininho aqui. Vai ficar mais acinturado. Essa parte aqui da cintura. E vai ficar ainda mais bonito. Mas eu achei que ficou lindo, gente. Totalmente diferente do outro que eu comentei. Com vocês, o rosa. Porque o rosa, ele ficou muito largo mesmo. Não ficou assim com esse caimento bonitinho aqui. Gente, eu achei uma gracinha. Achei a cara da Grécia. A cara da Itália. Essa estampa azul e branca de listra. Tá muito em alta agora no verão, né? Vai estar. E esse vestido aqui. Por mais que ele seja de manguinha. Ele acaba sendo mais fresquinho. Por conta, né? De ser leve, ó. Ele é mais fluidozinho. Já quero montar um look com ele. Com uma rasteirinha. Uma bolsinha. Mais de pertinho. Pra vocês verem. Eu vou montar um look pra vocês lá no Instagram. Ah, eu amei. Até assim, sem cinto. Eu achei bonito. Acho que super dá pra usar. E aí, gente. Pra finalizar. Tá faltando alguma coisa? Acho que não. Eu comprei um conjuntinho de presente pra minha filhada. Só que eu já entreguei. Acabou que eu não filmei. Mas é um conjuntinho de neném. Minha filhada tem um ano e três meses. E é muito bonitinho, gente. Eu vou colocar a foto do conjuntinho. E a foto dela usando. Porque deu certinho. Ficou lindo. E aí, tem mais uma peça aqui. Que eu vou mostrar por último. Porque é grandona. E eu vou ter que levantar. Mas deixa eu mostrar pra vocês também. Esse pacote aqui. Que na realidade não é meu. Eu comprei pra uma amiga minha. Que pediu pra eu comprar pra ela. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês. Porque é muito lindo. E eu preciso mostrar. Olha isso aqui, gente. É um suplá. Aquele negócio de colocar prato em cima. E é de bambu. Gente, sério. É muito lindo. Vocês não estão entendendo o que é isso aqui. Ele é durinho. E ele é muito bonito. Olhem isso aqui, gente. Esse acabamento. Que coisa mais linda. Eu fiquei apaixonada quando eu vi. Inclusive, já quero comprar pra mim. Só que a minha dica pra vocês é. Se atentem no tamanho. Porque eu comprei esse tamanho. Que eu vou colocar aí na tela. Eu não sei qual é. Mas vou colocar lá. E ele ficou bom pra prato de sobremesa. Sabe? Porque ficou com uma borda ainda grossinha, aparente. Pro prato normal, que era a intenção. Ele coube o prato normal aqui. Mas quase não apareceu. O prato praticamente tampou tudo. Então não tem graça, né? Eu acho que o legal é ficar com aquela borda assim. Então teria que ter comprado maior. E eu medi o prato. Eu vi tudo certinho. E não tinha muitos comentários. Então eu não consegui me basear pelos tamanhos dos comentários. Mas lá tem vários tamanhos. Então fiquem atentos a isso. Olha o tamanho pra não comprar errado. E por último, gente. Finalmente vocês vão dar, assim... Graças a Deus junto comigo. Comprei uma roupa de cama. E eu tô falando finalmente, gente. Porque aqui em casa eu quase não tenho roupa de cama. Então a minha cama, ela está sempre com a mesma roupa de cama. Claro que eu lavo, né, gente. Mas aí eu lavo, seca e boto de novo. Ela está sempre com a mesma roupa. Porque, não sei, gente. Eu esqueço de comprar roupa de cama. É uma coisa também que não é muito barata. Então eu fico procrastinando. Mas finalmente comprei. Comprei na Shein. Este pacote aqui. Veio uma fronha. Uma não, né? Duas, óbvio. Mas deixa eu mostrar pra vocês como é. Ó. Ela é assim. É meio... É tipo um off-white. E aí tem esses detalhezinhos aqui, ó. Que eu achei bonitinho. É que assim fica feio, né? Porque tá solto. Mas depois que eu colocar na cama, no travesseiro. Vocês vão ver como vai ficar. E aí é um retângulo nesse formato. Aí veio duas fronhas. E veio o lençol. Na verdade isso aqui não é um lençol. É uma capa de edredom. Porque lá na Shein vende muito isso. Capa de edredom. Não sei se vocês sabem. Mas tem um edredom. Eu esqueci o nome que se dá, gente. Acho que é do V. Que você compra. Geralmente ele é grossão. Branco e tal. O tipo de hotel. E aí você coloca capa nele. Por quê? Quando você precisar lavar. Você não vai lavar o edredom. Você vai lavar a capa. Vai tirar e vai lavar só a capa. E aí lá na Shein vende muito isso. No meu caso. Eu não tenho um edredom pra colocar dentro. Então eu vou ver o que que eu vou fazer. Se eu coloco puro mesmo na cama. Mas o certo é colocar. Porque aí ele ia ficar cheinho e lindo. Aí ele é exatamente igual. Não vou conseguir mostrar pra vocês, gente. Só lá na cama quando eu colocar. Mas ele vem o mesmo desenhozinho. Esse mesmo negocinho aqui. E aí aqui em alguma parte dele. Tem o fecheclair. O zíper. Que é pra você abrir o zíper. Colocar o edredom. E fechar. Entendeu? Aqui tem o zíper. Ó. Aqui você abre. E aí aqui dentro. Você coloca o seu edredom. E aí ele fica cheio. Fica lindo. Mas eu achei bem bonito. A qualidade também é muito boa. Não é aquele tecido furrequinha. Vamos ver depois que eu lavar. E é isso, gente. Vou colocar ali na cama pra vocês verem como fica. Ficou mais ou menos. Por quê? Como eu falei pra vocês. Isso aqui é uma capa. E aí eu coloquei o meu edredom. Por dentro. Só que o meu edredom. Ele é muito fininho. Então ele meio que não preencheu a capa toda. E acaba dando uma embolada também por dentro. Porque o certo é colocar aqueles edredons. Bem grossões, sabe? Mas assim, ficou lindo. Eu tentei dar uma passada aqui. Mas aqui na fronha eu acabei não passando. Mas é linda também. Ó. Tem esses detalhezinhos aqui. Mas esses foram os recebidos e comprados, né? Porque isso aqui foi comprado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sempre coloco tudo aqui na descrição do vídeo. Todos os links de todas as peças com tamanho. E nós temos também cupom de desconto. Que é Gabriele Paiva. Inclusive, gente. Vocês sempre me perguntam se eu ganho alguma coisa com o cupom. Eu não ganho nada, gente. Não ganho nada mesmo. Só que é um cupom bom, né? Dá 15% de desconto. Eu, quando compro na Shein. Inclusive, comprando isso aqui pra minha amiga. Eu usei o meu cupom. Então usem. Vou deixar tudo bonitinho aqui na descrição do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do like. E me sigam lá no Instagram também. Porque todas essas roupas aqui. Lá no Instagram eu faço videozinho de look. Então vocês conseguem ver, né? Como fica no corpo melhor. Montando um look bonitinho. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!